Adicionei esse outro aqui para poder ficar certinho e falta ainda aqui só mais um detalhe que é colocar um pouco de margem embaixo aqui ó, para ele ter esse espaço aqui certinho, aqui a gente pode botar em publicar, aí eu vou adicionar aqui também ó, um botão aqui embaixo, esse botão eu vou centralizar ele tá, aqui no centro e aqui eu vou colocar ver todos, e aí vou vir aqui em tag dinâmica, vou colocar o URL interno, vou escolher conteúdo, e aqui eu vou colocar todos os anúncios aqui, aí ele vai levar para aquela página, vou colocar o ícone do mais aqui, perfeito, botar ele para o outro lado, aqui, e agora eu vou só tirar aqui essa margem excessiva que eu botei, um pouco menor ela, e vou botar isso aqui no botão, ó, aqui a margem embaixo dele, vamos dar uma olhada como é que tá para tablet, ó, para tablet a gente já viu que tem que ter menos colunas, vamos botar aqui duas, perfeito, e em estilo a gente aumenta aqui um pouco, bota 24 em cada, aqui, vamos diminuir, botar 14 aqui nesse e 14 nesse, perfeito, e no celular, ó, a gente precisa botar um por vez aqui, a gente vem aqui, a gente vem aqui e coloca um, aí, que aí aparece um por vez certinho, para já deixar ele responsivo, agora vamos atualizar, ó, pronto, já tá com os devidos espaços, aqui a gente vê que não tem o mesmo espaço entre o título e o botão, né, aqui, né, então a gente precisa aplicar essa mesma margem no superior, aqui, perfeito, aqui o ver todos leva lá para a página com todos os anúncios, então vamos voltar aqui, ah, como pode notar, né, ali na página de todos os anúncios, ele já tá usando o novo card que a gente colocou, a gente ainda não editou ela, mas lembra ali no início do vídeo que a gente pegou e criou, né, essa página para já testar nossos filtros, ó, já preencheu também com lugares novos, ó, agora ele tem a cidade de Pelotas, que eu cadastrei esse cara aqui, e posso voltar aqui na home. Próxima coisa que a gente vai fazer é o blog, parte do blog aqui, e para fazer essa parte do blog, ó, aqui no painel do WordPress, a gente vem aqui em posts, vamos adicionar alguns posts aqui, vou excluir esse Olá Mundo aqui, e agora eu vou abrir umas abas aqui para adicionar alguns posts de exemplo aqui, então, deixa eu preencher aqui, colocar uma thumb aqui no post também, né, coloquei aqui a imagem, igual a gente colocava o logo ali nas páginas, aqui coloquei um resumo, vou colocar aqui uma, marcar essa categoria mesmo só, e publicar ele. Aqui eu vou fazer o mesmo com esse, venho aqui em posts, pronto, adicionei aqui vários, e o que eu vou fazer aqui vai ser vir em JetEngine, list componentes, vou adicionar um novo listing de posts, vai se chamar listing e também para agilizar, eu vou abrir aqui, ó, o listing de anúncio, eu vou utilizar ele para isso, aqui eu só vou copiar, ó, e vou vir aqui em listing posts, vou colar, eu vou tirar aqui, essa opção de cidade e estado, e vou deixar aqui sem isso, vou tirar aqui essa, vou deixar aqui o título do post, vou tirar esse botão de WhatsApp também, vou colocar nesse botão aqui, ver mais, vou tirar esse íconezinho aqui, vou transformar ele novamente num botão aqui, ó, e vou publicar ele, publiquei ele agora, vou voltar a editar a página Home com Elementor, e aqui eu vou duplicar essa sessão, ó, aqui eu vou colocar blog, nesse aqui eu só vou mudar o listing, ó, vou pegar o listing de post aqui, ó, ele já puxou aqui, vou limitar ele para aparecer só quatro, e aqui eu vou trocar, ó, e eu vou atualizar ele aqui, só para fazer um teste, a gente tem que trocar o endereço do botão aqui também, tá, ó, apareceu, mas está meio junto demais, né, seria bom ter alguma coisa separando aqui, aqui a gente vai trocar, ó, o URL interno para blog, e aqui, e a gente vai mudar essa cor aqui para amarelo, vamos deixar ele com fundo escuro, perfeito, aí a gente precisa aqui, editar o listing para ele ter o fundo branco, tá, então deixa eu clicar aqui, ó, vou selecionar o container dele inteiro, aqui em plano de fundo, vou colocar aqui a cor branca, perfeito, vou botar em publicar, posso fechar aqui, vou atualizar, ó, pronto, agora ele já dividiu melhor a sessão, tá, a gente pode ver que ele vai para dentro de um post, aí a gente depois tem que editar essa página, mas a parte aqui da home, já do blog, também já foi feita aqui, e aí, Tchau.